Vanderlei Bambam O famoso gigolô mercenário de mulher Entendi Vamos, meu Nargas, aqui, já que você falou que eu posso fumar, né? Pode, fica à vontade Gente, já adiantando Eu não falei isso porque eu sou a Amanda que ele agrediu, não, tá? Quero deixar isso bem claro aqui Tiveram várias páginas de fofoca sem noção Que eu, inclusive, quero ressaltar isso Você, pra trabalhar com páginas de fofoca Seja, no mínimo, inteligente, pô Pesquise, se informe direitinho Pra passar as informações concretas ao público Não passe de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, quando aconteceu a situação dele com essa tal Amanda Souza Eu recebi direct, pessoas Agradeço o carinho e tudo Porque eu sei que foram pessoas que se preocuparam comigo Mandaram mensagem de força, de apoio e tudo mais Tiveram páginas de fofoca que postou a história, a matéria Dizendo, bambam, não sei o que, tal, tal E me marcaram na publicação, sabe? Aí é foda Então, assim, só pra ressaltar Eu não disse isso porque É, como se diz Porque foi eu que passei pela situação Porque não foi Foi uma outra Amanda Mas eu me coloco no lugar dela como mulher Entendeu? Então, assim, independente se foi comigo Ou se não foi comigo Ele é um escroto Ele é um ridículo O homem que levanta a mão pra uma mulher Se não for de quatro na bunda ela pedindo Tem que ser cancelado do país Não deve nem existir E eu acho que a placa de cancelamento Ainda é pouca pra ele, sabe? Eu acho que passa bem abaixo do que ele merece Acompanhei ele na época Da Laís Paz, Piz, sei lá Não sei falar o seu nome dela Mas, enfim Porque eu acompanho ela Admiro muito o trabalho dela A força, a coragem que ela tem De dar a cara a tapa E falar o que ela realmente é O que ela faz mesmo E mesmo com o trabalho E a profissão que ela tem Ela conseguiu empoderar E encorajar outras mulheres Em questões de relacionamento De posições na sociedade E tudo mais, sabe? Então, acompanhei Acompanhei ela E acompanhei o relacionamento deles na época Via coisas que ela passava com ele Em situações de relação tóxica e tudo mais Então, assim Poucas ideias pra ele E é isso E ele só bate em mulher Porque ele não encontrou uma louca igual eu ainda Porque o dia que ele levantar a mão Com uma mulher igual eu Ele tá quebrado Não é assim ele, ele, ele? Quem ele é? Amigo, ele não é ninguém Ele é um Zé Ninguém Ele não é ator? Não, ele é um Zé Ninguém Ele só ficou conhecidinho na mídia Por conta da Laís Que é historadíssima Namorou com ela Ela na inocência, leiga Espanou ele na mídia como namorado Então ele criou essa mídiazinha em cima dela Entendeu? Entendi Só por isso Então, Vanderlei tem que ser cancelado do país Não, do mundo Se tiver outro planeta com espaço pra ele E mande